Meu Deus Salve, salve, galera Beleza, aqui me fala, é o Diego E sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E seguinte, galera, no vídeo de onde estamos aqui Novamente na série de Dinossauros Arcade, rapaziada Para estar continuando essa série aqui, rapaziada E dessa vez estamos aqui com ele mesmo E o hipopótamo Gorgops Eu não estou sozinho, estou com o Lucas Dá um salvezão aí, Lucas É isso aí, galera O ódio aqui do Lucas está dando uma cozinha Mas está tranquilo E galera, vocês podem ver Nossa, Lucas do céu Vamos se afastar um pouquinho que eu fundi por ali Mas bom, galera, no vídeo de hoje Vamos estar sobrevendo com o Gorgops Ele pega na Black Friday, se eu não me engano O evento da Black Friday já acabou Acabou faz tempo Agora estamos em dezembro, né, Lucas A gente vai para o evento de Natal Provavelmente vai ter evento aqui bem maneiro, né Mas bom, galera Vamos estar sobrevendo com ele aqui Eu vou mostrar uma coisa legal para vocês, galera Essa é a cor dele original, né Você pode pintar de outras cores, né, Lucas No caso, o Lucas está azul Nossa, está ficando meio co... Nossa, o clima mudou aqui E bom, galera Vocês podem ver que eu estou Hipopótamo normal, né O Gorgops Ele é um hipopótamo pré-histórico, né, Lucas E o Lucas, galera Ele está usando uma paterna, né É uma paterna, Lucas? É uma paterna, né? É a paterna, Scar É a Scar Como é que consegue essa paterna, Lucas? Matando um Elder Ah, é verdade Matando um Elder Mas serve para um bot também Se eu não me engano Se você matar qualquer outra criatura Elder Você consegue... Você tem que estar usando o hipopótamo, tá, galera? Se você jogar o hipopótamo E matar qualquer outra criatura Que seja adulta Você vai conseguir desbloquear Essa paterna que o Lucas está usando Que é muito bonitinha, né, Lucas? Olha só, todo arrebentadinho Parece um Alpha, né? Deixa eu ver o dentinho dele Olha, o dente dele está quebradinho Olha que bonitinho Tem até esse detalhe Mas pode ver com o meu dente aqui, ó E, cara, a animação dele para Eu estou parando Não estou apertando em nada Ele faz essa animação muito da hora Vou mostrar para vocês também Nós temos os rugidos, né? Temos o nosso Rzão Olha só Ó, da hora aí, ó Acho que eu até tremer, mano Tem o nosso G Olha Faz um grunidinho E tem o nosso C, rapaziada Olha só Aí, apertando o cabo aí Aí, foi É meio largado o servidor aqui Mas tudo de bom Vamos voltar aqui No nosso status, galera Para ver que eu estou recebendo umidade, tá? O meu pótamo, ele fica Ele pode ficar Ele tem esse mil, né? De umidade Que ele pode ficar fora da água, né? Ele mais recomendo ficar dentro da água, né, Lucas? É muito melhor, né? Muito melhor, né? É por isso que o meu pótamo É muito fácil sair da água à noite Ele não é Ou ele é semi-aquático, Lucas? Eu não estou de dúvida Ele faz um semi-aquático Ele é um sub-aquático, digamos assim? Mais ou menos? Ele é um sub-aquático Um pré-aquático Eu posso estar errado, Lucas Mas me falaram Me corrija aí se você, né? Que manja aí sobre a nossa arcade Mas me falaram Que o hipopótamo Ele não afunda ainda Se eu não me engano Acho que ele não consegue afundar Mas eu acho que no futuro Eles vão ter um sistema dele diferenciado Que vai poder afundar É isso mesmo, Lucas? É porque o hipopótamo Ele não nada Ele, tipo, ou ele é uma pedra Ou ele é uma boia Ele boia, né? Tipo Olha, não é bom você ficar Realmente na água Tipo, eu estou na água Com 150 vezes pro rechão Ele tem bastante respiração na água, né? Mas é bom você só Ficar um pouquinho na água aqui Para poder pegar essa umidade, né, Lucas? Como está chovendo Aqui, vou mostrar para vocês, ó Cadê, 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 Lucas? Cadê, cadê? Aqui, ó Ryan Effect Como está chovendo É que você vai ficar infinitamente Fora da água tranquilamente, né, Lucas? E para poder aumentar isso aqui, galera É muito simples Só pular na água aqui, ó Você já espera essa umidade, né? Só não fica muito tempo na água Você pode acabar morrendo afogado Tipo, é, você pode morrer Ai, me derrubou aqui, mano Que isso? Ai, ai E bom, galera Uma coisa, né Com igual Esse hipopótamo também Que é o da vida real, né, Lucas? Ele é extremamente agressivo, né? Contra as criaturas Que é próximo dele, né, Lucas? Então, mano Ele é um verdadeiro assassino Era mais aqueles caras Do Lucas aí, galera Nossa, que ele dá medo, mano Imagina Pintar outra cor E deixar um Nossa Fazer umas cores da hora Pintar de roxo, né, Lucas? Roxo ficar putatinho Ah, mas é de campeão roxo E o objetivo de hoje, Lucas A gente podia saber o quê? Como a gente Geralmente, o popóton Gosto de falar de laguinha A gente pode para aquele laguinha Da Crutch Lake lá Sabe, da esquerda lá Aquele laguinho pequeno aí A gente pode para aquele laguinha Tem até um piteiro voando aí Piteiro não Nossa, eu tô confundindo Cai e volta É o tupandátil, né, galera Dá uma roupa e date aí Quem viu o vídeo, galera Quem não perdeu o vídeo Confere lá no canal, né Tá chovendo aqui Vou deixar chuva para vocês Que é bem legalzinho Ai Que isso, Lucas? Jogando aqui, mano Caramba E, galera O popóton Acho que ele é bem forte, né, Lucas? Ele tem 540 de HP, galera Tipo assim Ele tem bem menos Do que um trike Você não acha que ele Morre para trike, né? Mas ele é um verdadeiro Tanque, né? Tipo Ele é muito forte Portanto, nosso N, rapaz Você pode ver que ele tem 32 de dano E a gente tem 45 de armadura, rapaziada Esse bicho aqui, ó Ele é forte, né, Lucas? Não é bom brincar com ele, não, mano Não brinca com o popóton Galera do céu Voltei aqui pro vídeo Pega ele Ah, Lucas Manda o N, parece que se espira aqui, mano Pega ele na porrada Vai Não, ele vai A gente afundou junto com ele Nossa, ele é rápido na água Toma o dedo Ele é rápido Pega ele, Lucas Vai, tô te ajudando Come ele Fica Pega Eu não falo Nossa, ele afundou Não dá Volta, volta Essa é a desvantagem, galera Por enquanto, nosso popóton Olha, ele tá tentando afundar Ele não afunda, gente Ele não afunda Olha, eu tô pulando aqui Ele não afunda, né, o Lucas Olha, eu vou esperar Ele tá morrendo a bunda aqui Não consegue, você Sai fora, mano Você é mó fraco A verdade é que O cara Apenas o único popóton É nosso propósito Pra matar um espinho Se você jogar bem aí, né O Lucas De popóton Você consegue espancar facilmente Como a gente tá em dois É tadinho O espinho Vamos levar ele pra terra, Lucas Vamos levar ele pra terra Que a gente quebra ele Facinho Mas bom, galera Tá até amanhecendo aqui A gente não precisa dar acorde Não, né Mas Já dá pra ver um pouco melhor Aqui, né Vou mostrar pra vocês, ó Eu queria mostrar mais O detalhe do Lucas Ficou de noite, né Ele é um popóton Mas um pistazo O Lucas É, eu queria um code diferencial E esse aqui é o que é mais diferente Quer dizer Isso, amarelo Rosa Ou vermelho É verdade Mas bom, galera Você também pode tá fazendo É um ice cream Do Moto Moto, né O Lucas Pra quem não sabe a piadinha Ah, vou tá deixando ele pra na tela pra vocês O Moto Moto aí, ó Se liga, gata Acho que o Moto Moto tá vim de você Olha aí, ó Eu gosto assim Muito cheionas Eu gosto assim Das bem galionas Eu espero que não dê problema aqui de copyright, né Mas enfim É bem legalzinho, né O pessoal O pessoal não chama de popó O pessoal chama de Moto Moto, tá ligado Aqui no DAS, rapaziada E o meu pessoal tá bem pulando alto Olha isso aqui, Lucas Eu peguei a perk dele Ele pula bem alto É, mano E ele é muito bom, né O Lucas Ele corre rápido na terra, mano Esse bicho aqui E realmente Na vida real Ele realmente Corre muito rápido Olha, então Vai ter aqui um negocinho Eu vou subir nessa árvore aqui Vai subir na árvore? Cadê? Cadê tu? Subi Meu Deus O ratamaco na árvore Que isso? Como é que sobe? Tô subindo Tô subindo Calma, eu não consegui Calma Calma aí Consegui? Nossa, cara Vou comer a árvore aqui Pra ela ficar invisível A gente comer a plantinha Pronto Tô com fome Lucas, eu tô com muito fome Tô com metade da fome Vamos comer bastante A gente fica seguro aqui De pegar dois, galera Se você, o pai E a perk do seu e o pão pota Você sobe na árvore aqui, mano Tranquilo, né, ô Lucas No hack não sobe aqui Nem se ele quisesse Ó, galera Uma coisa boa Se a gente ficar sem estamina Boa ou não, né A gente afunda Vou mostrar uma coisa pra vocês Isso aqui é meio ruim Ó, tô indo pro fundo Ele tem 6,50 Respiration Então a gente pode ficar um tempão Aqui, tranquilo, né Ó, esperando aqui A estamina voltar Depois a gente perde E sai da água Assim, ó Segundo aqui Ele vai gastando a estamina Se a gente conseguir sair da água Já não consegui, não É, eu fiquei preso Não Aumentou, né Tá bastante Tá 150 Mesmo se você ficar sem estamina De ir pra pota É muito bom Se tá indo na água É quase você precisar Né, ô Lucas Fugir de algum predador Rex, giga Principalmente Espino não consegue escapar, né Porque espino Você sabe que ele é Semi-aquático, né Mas se você Tiver sendo perseguido Por um rex Um grupo de rex Ou um grupo de giga Ou qualquer outro carninho Que seja um grupo de alo Ou assado também Se você estiver morrendo Se você ficar sem estamina Pule na água E afunde Que você Fica com 150 de oxigênio O que é muito bom, né Espino, que eu tô bem tranquilo Tô mó tempão aqui Oh, o espino voltou O espino voltou Lucas do céu Taca aí, Lucas Pega ele na porrada Vai, pula na cabeça dele Lá vai Aqui em cima Aqui em cima Tô, 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 tô Contra ele Que susto Me ajuda aqui, Lucas Pega aí, Lucas A gente é mais forte A gente é mais forte Se lascou, filho Se lascou Pega ele Acabou do meu Tá tacando aqui, mano Afundou Eu tô aqui em cima Relaxa Se ele afundar Você pega ele aí embaixo Tô amarelo com ele Eu tô amarelo com ele Vem cá Ele tá vermelho Ele tá vermelho, Lucas Ele tá vermelho Eu também tô vermelho Ele tá afundando Ele tá afundando Afundar o caramba Vem cá Vem cá Tô chegando Ele tá quase boa Meu estamina tá muito ruim Pera aí, estamina Pera aí, estamina Relaxa Tô chegando Tô quase Tô quase Vem cá Nossa, galera Eu não consigo O ruim de eu posso Ele é muito lento na água Alcança aí, Lucas Alcança Acho que eu não, não aconselho 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 Sacomato Tá eu e ele Tá pau, pau Tá pau, pau Acho que eu vou morrer pra ele, Lucas Não vou morrer, não Eu não morrer, não Eu venci Eu venci Eu venci por um dia de vida Caraca Nossa, eu vou me dar cagada, gente Nossa senhora Nossa, até parou a chuva aqui, mano Nossa O espírito tava com aquele clima de chuva, mano Não é possível, mano Mostra, mostra o coronizado, mano Que isso, mano A chuva parou até aqui Quase morri agora, rapaz Nossa senhora Olha a minha vida, Lucas Tô quase morrendo Vou tentar deitar aqui depois dessa O Lucas tá sentindo Tem um robôzinho pra me matar, Lucas do céu Lucas do céu Ai, não Ele tá tentando matar É eu querer Não, ele tá vindo em mim Tá vindo em mim Deixa eu ir embora daqui Ai, ai, ai Ai, ai, Lucas Tá desfocando? Meu Deus Lucas Afundei, afundei, afundei Afundei Não, eu morri Agaburo Eu morri Não Afundei, afundei Eu tô preso Peguei, Lucas Tô com o que de vida Lucas Será que? Vai lá, marrem Peguei, Lucas Cuidado que marrem Marrem, vai tu Todo mundo cuidado Eu tô louco Nossa senhora Afunda, afunda comigo Fala comigo, fala comigo Aqui ele não consegue Nossa, só que eu consigo Deitar embaixo da água Acho que a gente consegue, né? Tudo que sabe Me protege Nossa Ele não afunda Eu acho que ele tá nadando Eu não preciso deitar, Lucas Eu não preciso deitar, Lucas Nossa, cara Que desesperado Cara, eu não preciso deitar Eu tô manho de fome também, Lucas Eu tô rompendo vida Eu tô rompendo vida Isso é bom Isso é bom Calma Ai Nossa senhora É, velho Tá precário aqui, mano Nossa, mano Que susto que eu tô vendo agora, mano Caraca Ah, ele afundou Ele afundou Nossa A gente mata ele Relaxa, eu vou te ajudar aqui, ó Aqui, ó Vem cá Vem cá Ele vai matar eu, Lucas Pera, eu tô sem Nossa senhora Tamo preso aqui Tamo seguro, tamo seguro Aqui, tamo seguro Ô, Lucas Tamo seguro, tamo seguro Ô, bolsinho chato, galera Caraca Mas bom, galera Acho que eu vou estar fazendo vídeo por aqui, né? Ele não vai conseguir matar a gente A gente tá, tipo, tranquilo aqui, né, Lucas? Você fala uma coisa, Lucas? Finalzinho A gente conseguiu escapar do ti É como se foi lendário, mano Ele foi... Tá com o caramba Não! Não, mata Não, sai daqui Vai ficar burro Eu vou morrer, Lucas Socorro Lucas Ele tá focando em mim Lucas, socorro Não! Não sobe em mim Socorro Socorro Lucas Eu vou morrer Eu tô indo Calma Lucas, eu vou morrer minha bundinha Lucas, socorro Ele me empolgou Matei, Lucas Ele vai matar eu Ai, eu morri Não Ah, nossa Isso foi muito azar, mano Ai, ai Mas bom, galera Acho que é isso, né, Lucas? Você tá fazendo vídeo por aqui, rapaz? Foi bem legal Infelizmente aí O Spino voltou, né? A gente escutou o Rex Ai, ai Nossa, gente Tá vivo, Lucas? Tá vivo? Nossa, nossa Um laguinho, mano Eu tô pequenininho Agora eu tô pititinho Eu tô um filhotinho Mano, meu que foi bonitinho Ai, ai Mas é isso, gente O vídeo de hoje foi bem legal Uma gameplayzinha de Popóton Acho que o Lucas Tá de boa aí? Tá tranquilo? Tá, né? Tá vivo Tá vivo? Então é isso que importa, né? O Lucas tá de boa, galera Acabei morrendo Infelizmente não preciso saber Se não sobreviver de Popóton A gente conseguiu derrotar Aquele Spino Vagapuno Qua mãe põe um rec Nossa, veio até marrendo Tô falando, cara Nossa, uma arcade é loucura, mano Toda hora você Tá sendo morto por alguma coisa, né? Às vezes é Spino Vamos fazer pra vocês Lembra que eu falei pra vocês Sobre, ah Se joga na água Se tiver algum predador Vocês viram que eu pulei na água O Rex não conseguiu pegar a gente, né? Então O Popóton, ele é muito bom, né? Ele só não consegue Realmente fugir de Spino, né? Mas se for de outra Apex, Giga Rex Ou qualquer outro carnívoro Como o Alossauro Carna, né? Que tinha grandes grupos assim Que quiser caçar você Você fica sem stamina Pula na água Ele vai afundar Você tem uma respiração muito boa, né? Mas vamos olhar pro Rex Ou o Giga Que ele acaba não afundando Logo com você Mas se ele afundar Ele tem pouca respiração Ele pode morrer afogado, né? Essa é a desvantagem dos Apex, né? Mas o vídeo de hoje Eu vou estar deixando por aqui, galera Comentem aí o que vocês acharam Das duas Do novo hipopótamo aí E também da paterna dele A Scarage, né? Muito obrigado também ao Lucas Que participou desse vídeo Lucas, ele tentou me ajudar Ele mandou muito certo Vai doer morrendo Mas tudo bem, galera Deixa eu pôr novamente Aqui, rapidinho Pra o pauzinho É isso, galera Um grande abraço Fiquem bem Valeu Falou Peace